Música O perfil do endividamento do consumidor brasileiro no ano passado, consolidado pela CNC, Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostrou uma redução de 3,9% no número médio de famílias com dívidas. O percentual de endividados alcançou a média anual de 58,7% do total das famílias brasileiras. Apesar da tendência de redução do endividamento, os indicadores de inadimplência apresentaram alta no período, sobretudo no terceiro trimestre do ano. As médias anuais do percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso e do percentual sem condições de pagar seus atrasos foram de 23,6% e 8,9% do total de famílias, respectivamente. A queda do nível de endividamento e o aumento da inadimplência foram reflexos da retração da economia doméstica em 2016. Na avaliação da CNC, a piora do mercado de trabalho e as condições de financiamento restritas ocasionaram a desaceleração do consumo e dificultaram que as famílias pudessem honrar seus compromissos no período.